Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um tutorial de como transmitir o seu console PS4 ou PS5 no PC para você fazer lives ou até mesmo vídeos em uma qualidade melhor, conseguir colocar as coisas aí que o OBS e o Streamlabs disponibilizam para suas lives e para os seus vídeos. Mas antes de tudo se você é novo ou nova aqui seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei há uns dias de como fazer isso, porém com uma placa de captura que não é tão cara e que traz uma qualidade muito grande que inclusive é a que eu uso. Caso alguém tenha interesse em assistir, o link vai estar aqui no card, tá bom? Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Bom galera, é o seguinte, para fazer isso a gente vai estar precisando usar o Remote Play então se você ainda não tem baixado, você vai vir aqui pesquisar o Remote Play no Google, tá bom? E vai clicar aqui ó, porque aqui nessa opção vai mostrar se você quer controlar o PS5 ou o PS4 No meu caso eu quero controlar o PS5 a partir de um PC com Windows, tá bom? Então você vê aí de acordo com o que você precisa e com o que você tem, certo? Então vamos lá, controlar a partir de um PC com Windows Os preparativos, tá bom? Aqui vão mostrar as configurações que são necessárias para que você consiga transmitir o seu PS5 no seu PC As configurações de PS4 para PC são diferentes, tá bom? Então beleza, aqui você dá uma lida nos preparativos E aqui você vai concordar e baixar, tá bom? Aqui já vai baixar no seu computador e você pode vir e executar Beleza, você pode executar normalzinho Avançar Avançar Você seleciona a pasta que você quer baixar e você baixa Somente isso, tá bom? Você pode iniciar o programa Quando você estiver iniciando o programa pela primeira vez Aqui vai falar para você escolher se você quer o PS5 ou o PS4 Então você vem aqui no 5, né? E aqui, ó, antes de se conectar Você vai ter que fazer esse passo a passo Que eu vou mostrar para vocês certinho como é Vou gravar com o meu celular, tá bom? E vou colocar para vocês agora Bom, galera A primeira vez que você for configurar o seu console Para ele permitir o uso remoto Vocês vão vir em configurações Aí vocês vão vir em sistema Aí vocês vêm em uso remoto E habilita ele, tá bom? Deixa habilitado Aí aqui, ó, se você quiser vincular Ou você pode fazer esse processo por aqui mesmo Ou também pelo seu PC, tá bom? Além disso Você pode também colocar para usar Possibilitar o uso do uso remoto, né? Durante o PS5 Estar no modo de energia, tá bom? Então você vem aqui Economia de energia Recursos disponíveis no modo de repouso E aqui, no caso Você vai deixar essa parte habilitada E essa parte também Dessa forma Mesmo quando o seu videogame estiver no modo de repouso Você vai conseguir utilizá-lo remotamente, tá bom? Beleza Depois de ter feito esse passo Você já pode vir em ok E já vai estar procurando o seu console, tá bom? Quando for a primeira vez que você baixar esse aplicativo Se você nunca baixou Nunca fez login Vai pedir o seu e-mail E a sua senha da PSN Então você tem que colocar o e-mail E a senha da conta Na qual está logada No console que você quer transmitir Então se você quer transmitir o seu PS4 Você tem que colocar uma conta Que esteja logada No seu PS4, tá bom? Então aqui é só a gente aguardar Lembrando que o seu videogame tem que estar conectado Na mesma internet que está conectado o seu PC, tá bom? Galera, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar pra vocês É que quando vocês entrarem aqui no Remote Play Tem essa aba aqui, ó De configurações Onde você vai estar logado Vai aparecer aqui qual que é a sua conta da PSN E também vai ter essa opção aqui, ó De qualidade de vídeo para uso remoto Então essas são as qualidades possíveis, tá bom? E aqui você vai colocar padrão Se você não tiver uma conexão tão boa com o seu console E aqui você vai colocar alta se você tiver, tá bom? Bom, galera Encontrou o meu PS5, tá? Demora um pouquinho Às vezes nem tanto Lembrando que o PS5 tem que estar Na mesma internet que está conectado o seu PC Aí eles vinculam Fazem uma verificação de rede E já vai abrir, beleza? Então, ó Aqui, ó Tá vendo? Vocês conseguem Colocar em tela cheia Aqui pra você desligar e ligar o seu microfone Aqui no caso Os botões normais, tá bom? Esse seria o botão Esqueci o nome do botão O Start Não é Start que chama? É o Options, né? O Options E aqui seria o Share, tá bom? E aqui tem o botão PS Mas o que que acontece? Nós temos Uma única exceção Pra você conseguir jogar No seu PC, né? Jogando direto do seu console Você precisa usar o seu controle Porém Com o cabo USB Então você vai conectar o seu controle Com o cabo que você usa pra carregar Diretamente no seu PC Pra você conseguir jogar No seu PC Com a tela do seu console, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó Quando eu coloco em tela cheia Não fica uma imagem ruim, tá bom? Eu vou... Deixa eu só conectar aqui, ó Pra vocês verem como fica Quando eu mexo Bom, galera, ó Tá vendo? Já tô mexendo Não fica uma imagem ruim, tá bom? Fica uma imagem boa, na verdade Eu estava usando assim Até eu conseguir a placa de captura Uma coisa que eu recomendo Caso você vá usar o OBS Ou o Streamlabs É na hora de colocar a fonte No OBS de captura de tela Ao invés de captura de tela Que é pra capturar a sua tela inteira Se você mudar, né Vai acabar aparecendo Tudo que você tá mostrando Você coloca pra capturar a janela Dessa forma Vai aparecer lá a janela do Remote Play E você pode colocar ela Então quando você fizer Qualquer outra coisa Que precise sair Da tela do OBS Não vai aparecer Pra quem está te assistindo, tá bom? Vou mostrar isso pra vocês Na prática, bora lá Bom, galera É o seguinte Eu tô aqui, ó Com meu monitor secundário, né Que aqui no caso O primário tá com o PS Seguinte O que vocês vão fazer? Tá vendo que aqui, ó Eu tô com captura de tela Ao invés de captura de tela Você pode vir aqui Em adicionar fonte Aí você vai colocar Pra capturar a janela E aí você cria uma nova Que no caso eu não tenho E você coloca aqui, ó Tá vendo? Remote Play Tem vários, beleza? Se eu não me engano É esse aqui, ó Deixa eu ver Não, não é Não é, perdão Não é esse Cadê a captura de janela? Opa Então se não vai ser esse É esse aqui, tá? É esse aqui mesmo Vocês colocam E aí vocês já Aumentam a tela, beleza? E colocam por baixo Das suas coisas Por quê? Porque se você precisar Sair da tela do PS Pra fazer alguma coisa Durante a live As pessoas não vão ver Agora se você capturar Agora se você capturar A tela inteira Elas vão conseguir ver Então aqui no caso Você pode sair Que ninguém vai ver, ó Por exemplo Quer ver? Vou dar um alt tab aqui Ver se eu colocar no Google Peraí Coloquei a captura De tela por cima, né? Ó, tá vendo? Tá no Google aqui E lá na minha live Tá com a tela do PS Beleza? Então eu recomendo Que vocês coloquem aí, ó Ao invés de fonte De captura de tela Vocês coloquem Captura de janela Que aí não vai pegar A sua tela inteira, tá bom? Mas enfim, galera É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Que esse tutorial Ajude vocês Caso não tenham gostado Muito da qualidade De como fica Vai lá ver o vídeo Que eu falei Sobre a placa de captura Ela é barata E ela também é muito boa Tá bom? É isso Fica aqui meu agradecimento Especial A todos os membros do canal E também a todo mundo Que assistiu até agora Beijos Me sigam lá na roxinha Pra não perder Calma Ó Beijo Eita, asqueira câmera Me acompanhe Me acompanhe, por favor Relaxa Beijos Me acompanhem lá na roxinha Pra não perderem Minhas lives E é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto